Moradores da Vila Rural em Igarassu, no Grande Recife, denunciam assaltos e arrombamentos de imóveis constantemente no local. O dono de um comércio teve o estabelecimento assaltado seis vezes. Ele e a família foram feitos reféns por bandidos por quase uma hora. Veja aí. Na Vila Rural em Igarassu, são muitos os relatos de assaltos e arrombamentos de imóveis e estabelecimentos comerciais. Esse comerciante, que preferiu não mostrar o rosto, disse que teve o pequeno comércio assaltado seis vezes. Os ladrões também já invadiram a casa dele. Ainda de acordo com o comerciante, no último assalto para um carro prata aqui, desceram cinco homens, três deles armados com revólveres. Eles entraram na casa e fizeram quatro pessoas de uma mesma família reféns. A gente ficou aí de reféns, por um monte de bandidos, uma hora de relógio e não apareceu ninguém. Os criminosos levaram objetos pessoais e produtos que seriam vendidos. Dinheiro, celular, uísque. As ruas por aqui são desertas. Foi numa rua assim que Eveline e outras mulheres foram roubadas. Ela conta que um dos ladrões chegou a apontar o revólver para a irmã dela, uma criança de sete anos de idade. Bora, me dê dinheiro, senão eu atiro na cabeça da sua filha. Minha mãe ficou desesperada dizendo que não tinha. Aí eles ficaram nervosos e foram embora. Quem não foi vítima usa estratégias. Até sem celular eu ando. Deixo celular em casa. Meu celular agora virou rendencial porque não tinha condição de andar com o celular. As queixas devem ser registradas na delegacia de Igarassu. O problema é que nem todo mundo registra boletim de ocorrência. Essa dona de casa foi assaltada ontem pela segunda vez. Na primeira, ela não prestou queixa, mas dessa vez fez o registro na delegacia. E agora ela espera que os suspeitos sejam identificados e presos e que aumente o policiamento na vila rural. Que tenha um pouquinho de atenção por lá, né? Porque a gente não vê ronda. A gente vê assim uma vez ou outra, mas vai ali numa granja, em outra. Mas fazendo ronda, ronda não tem. E a polícia militar afirmou que o policiamento lá em Igarassu é realizado por guarnições táticas que fazem a segurança através de rondas ostensivas com abordagens. O local conta ainda com o apoio de viaturas da ROESP, que é a equipe da Rondas Ostensivas Especializadas. O comandante do 26º Batalhão, o tenente-coronel Amilcar, soube da denúncia e afirmou pela assessoria de imprensa que vai intensificar as rondas na região. Essa é a parte mais importante da resposta que é dada à população pela imprensa. A PM alerta também que as vítimas devem prestar queixa na delegacia da Polícia Civil. No caso do cidadão, que ficou refém com a família, já foi informada a polícia. E eles querem agora que esses bandidos sejam completamente tirados de circulação. Tirados de circulação. Tá entendendo? A população refém, rapaz. Até quando? Até quando a gente vai ficar a mercê de bandidos? Até quando a gente vai cobrar mais segurança, mais apoio, mais policiamento? Mais aproximação desse combate à violência com a população? E a gente fica refém dessa maneira. Cidadão atrás das grades e bandidos soltos, quando era pra ser o contrário. É você cuspir pra cima e bater no seu rosto. Que é isso. Por isso que essas respostas dificilmente convencem. Dificilmente convencem a população.